Você acredita em amor à primeira vista? Não importa quando. Eu vou ficar esperando o dia em que acabar o seu casamento com Eduardo. Espera sentada. Não importa como. Ai, mãe, deixa eu amar do jeito que eu sei, mãe. O importante é viver por amor. Com sucesso de Manoel Carlos. Por amor. De segunda a sexta, 4D. Viva. O chefe...